Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer, não posso ser Feliz assim, tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim 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 Um xodó pra mim